Salve pessoal, belezinha? PPG na área, eu tô ainda sem a minha luminária aqui, cara, tá ruim gravar desse jeito, mas tá bom, fico abismado de ficar ruim a câmera, mas vamos assim mesmo, tô usando a luminosidade da minha TV aqui, vou aproveitar aí o Beasts of Maravilha Island, se você não tá fazendo Microsoft Rewire junto com a gente, ontem não teve conquista, né, eu fui, além de gravar lá o nosso resumo rápido aí, nosso guia rápido das conquistas, né, das solicitações do Rewards, eu fiz uma live fazendo aí as solicitações e tal, foi uma live muito legal, muita gente apareceu, obrigado aí, a presença de todos, vamos falar aqui rapidamente, hoje não foi um dia com muita coisa, foi um dia com pouquíssima coisa, aliás, no mundo dos games, assim, de modo geral, eu fiz uma postagem hoje no meu Twitter e meio que bombou, né, colocaram aqui, cadê você, mano, ó, é, mil pessoas votaram, mano, então dá pra ter uma boa noção aqui, eu achei bem interessante, você mudaria de plataforma entre Xbox e Playstation apenas pelo motivo de que seu jogo preferido estivesse em apenas uma delas ou seu jogo preferido ficasse de graça pra você pra sempre? E aí? Isso aqui foi meio que um assunto dentro, né, do que tá acontecendo sobre a Microsoft adquirir a Activision Blizzard, é, eu falo com propriedade, eu vou supor que a Sony comprasse a Dead Labs, digamos, né, e comprasse a Blizzard, pra levar pra, pro Playstation aí o Diablo e State of Decay, cara, não sei não, hein, se eu não tivesse escolha, só pudesse ter um, a grande chance, eu teria uma grande chance de ir pro Play, então, eu vejo essa coisa de, o seu jogo preferido estar em uma determinada plataforma, sim, um fator decisivo, pra que você escolha uma outra plataforma, eu quase comprei um Play 4, é, quando anunciaram Days Gone, porque eu já estava fissurado em State, né, e essa temática me atrai muito, Acabou que eu descobri que Days Gone não era multiplayer, né, então, por isso, eu segurei o meu hype Depois, eu sou um fã de Final Fantasy, e aí, a Sony anunciou Final Fantasy Remake, o 7, né, aí eu quase comprei o Play 4 de novo, mas consegui me segurar, e falaram tanto que ia chegar no Xbox, e até agora a gente tá chupando o dedo aqui, né, então eu fiz essa postagem aqui, Obrigado aí todo mundo que votou, deu pra ter uma boa noção, muita gente comentou, é, essa enquete ainda vai ficar, acho que nos próximos 7 dias ainda, então, se você quiser votar lá, olha isso, mano, 7 mil pessoas viram essa enquete, nem todo mundo votou, né, mas tá bom, faz parte, normal, E aí a galera votou aqui, ó, mudar ou não mudaria, mas seria obrigado a comprar a plataforma que tivesse Resident Evil exclusivo, Tá vendo? É, mano, vamos supor que eu também não quisesse sair do Xbox, mas eu quisesse continuar jogando State e Diablo, e a Sony comprasse, vai ser obrigado a comprar um Play, mano. É, depende, se a Sony tiver aqui, ó, ó, custo-benefício, que nem o Xbox, eu trocarei de plataforma CPCR duas vezes, Então, por exemplo, o cara acha que só pelos exclusivos, não, mas se na Sony oferecesse as mesmas coisas que no Xbox, ele acha que ele iria pra Sony aqui, então, tem bastante opinião, não dei like em todo mundo, também não consegui ler, porque tem muita resposta, cara, tem muita resposta mesmo, não consegui ler todo mundo, É, eu jamais mudarei de plataforma, pra mim, vai além de jogo, é o ecossistema completo, suporte, atenção aos detalhes, opções, qualidade de atendimento, vários fatores que não existem na Sony, É, eu não tive uma boa experiência também com o suporte da Sony, já passei por isso, e também sempre fui excelentemente atendido no suporte do Xbox, É, e uma das coisas que mais me atrai é o custo-benefício do Xbox, né? É, se for, ó, se Halo 4 The Gear só tivesse no Play, eu iria pra lá sem pensar duas vezes, então sim, galera, tá ligado? O jogo, é, no Playstation não joga multiplayer, logo, me apetece o single play da Sony, tá vendo? O cara prefere a Sony, porque lá, é, os exclusivos e tal, os jogos focados da plataforma, são focados mais no single play, é, mas, se você entrar aqui nessa postagem e ler, cara, tem muita coisa legal, muita opinião parecida, por causa de um jogo, não, agora, se fossem vários, tá vendo, ó, hoje eu vou onde o Game Pass estiver, então é isso, cara, eu achei bem interessante isso aqui, é, e isso aqui reforça a tese da justificativa da Sony, se a base de jogadores do COD estiver no Playstation por conta dos conteúdos antecipados de COD, e vamos supor que depois da aquisição aí, a hora que terminar esses contratos, esses tipos de conteúdo exclusivo saem primeiro no Xbox, assim como saem primeiro no Play hoje em dia, e todos os COD Day 1 no Game Pass, por exemplo, eu acho que vai ter uma quantidade absurda de jogador vindo para o Xbox, não necessariamente deixando o Playstation, tá ligado, mas sim vindo para o Xbox, alguns que não tiverem condições de manter as duas plataformas, é, e o cara tá lá por conta do COD, por exemplo, eu acho que tem uma grande chance do cara vir para o Xbox sim, é, então a Sony com certeza tá preocupada com isso. Mandando de assunto aqui, novo jogo confirmado Day 1 no Game Pass, delícia, bom demais, né, central Xbox, e o que me agradou muito aqui foi a questão da ser a Calypso Media, Calypso Media, mesmo a publisher do Match Point, desenvolvido pela Toros Games, né, e o comando está chegando aqui, é, no Xbox Game Pass, achei bem legal, vai ser possível jogar via cloud, tá ligado, é, eu acho que não tem data ainda, mas vai vir em setembro, eu sei que é setembro, tá ligado, é Day 1, deixa eu ver aqui, ó, ah, come Day 1 no PC, console e cloud, deixa eu ver se tem uma data aqui rapidamente, a data vai ser revelada em breve, então é isso, beleza? Mais um joguinho aí, isso aqui é da minha época, hein, comandos é bruto, comandos é muito bom, cara, é jogão raiz, mano, já tem comandos no Xbox, né, inclusive remasterizado, mas o comandos 3 é o brutão deles, beleza? Isso aqui me agradou demais, então, se chegar em setembro mesmo, é, eu já tenho o meu primeiro jogo que eu vou estar destrinchando aí em setembro, hoje no site da, olha, olha uma coisa interessante, ó, a galera não tem o hábito de frequentar a página do Xbox, a comunidade Xbox não tem o hábito de frequentar a página do Xbox, não importa se regional ou global, não tem, e eu posso provar, olha isso, mano, vou entrar aqui de novo na página principal, 5 milhões de inscritos, tá ligado? 5 milhões de inscritos, e olha isso, 47 mil views, aqui tem 600, mas, é, esse aqui é os que são os que tem mais visualizações, talvez, mas olha só, esses são os vídeos mais atuais, 3,9 views, 27, 11 mil, 22, não tem muita visualização, tá ligado? A não ser que seja alguma coisa, muito famosa, e aí chama atenção, e aí dá muita visualização, mas, a média de visualização, não é uma média muito alta, não passa de 30, 40 mil views, mesmo, sendo o site global, tá ligado? Mano, é estranho, é esquisito, e, hoje eles anunciaram esse jogo aqui, eu achei bem interessante, eu espero não tomar, peraí, pera, espera, eu espero não tomar, DCMA, sei lá como é que fala, direitos, copyright aqui, vamos, eu vou conferir esse trailer junto com vocês, eu não vi ainda, eu sei que, se eu não estou enganado, é um jogo, ele é cross-gen, eu ia falar que era next-gen, mas não é, é cross-gen, anunciado para 2023, na pegada do Doom, então, eu achei interessante trazer aqui, espero que eu não tome, copyright nesse vídeo, se você tomar paciência, faz parte, vamos lá. Construa, né, você provavelmente vai poder personalizar aí o seu personagem, não é isso não, é outra coisa, é construa a fase, o personagem seria personalize, né, não construa, olha que massa, você vai fazer a fase, depois você vai invadir a fase, alguma coisa assim, ó, armadilha, tá porra, recuperou aí o negócio, mas armadilha, nossa, mano, na moralzinha, é jogo pesado, mano, é jogo difícil, tá ligado, os boss, provavelmente, os inimigos mais difícil, boa, o que que foi isso, foi um easter egg de que vai ter co-op, olha lá, se infiltra, ah, não, aí, aí eu comecei a ficar interessado, hein, proteja, roube, ó, pode ser que tenha, sobreviva, pode ser que tenha um co-opzinho top aí nessa história aí, cara, gostei, curti, não foi anunciado o Game Pass, ok, não foi anunciado o Game Pass, mas eu gostei, gostei pra caramba, principalmente na questão do co-op ali, moçadinha, sem muitas, sem muitas notícias hoje, hoje foi um dia bem calmo, bem tranquilo, a gente vai continuar a partir de agora com rewards aqui, vou mostrar pra vocês como é que está ficando a nossa planilha, depois no final, talvez eu, talvez não, se alguém quiser, eu posso disponibilizar ela, tá, primeiro dia de rewards, 778 pontos, segundo dia, 1748, terceiro dia, 723, hoje é terceiro dia de rewards do mês de agosto, se eu joguei 2.549 pontos, cara, é muita coisa, claro que, no começo do mês tem as solicitações, né, então vai ter aquele, assim, no começo da semana, né, chegou as solicitações, então tipo, terça-feira, quarta, você faz bastante ponto, depois dá uma, então vai ficar assim o mês inteiro, é, eu, mas eu estou contabilizando aí, que vai dar uns 18 mil pontos no final do mês, então, vamos ver aí, né, vamos acompanhar, e ver como que vai ser, não contabilizei nenhum ponto ainda por compra, então, eu não gastei nenhum centavo esse mês, é, e o que pode influenciar diretamente na quantidade de pontos que você vai ganhar, né, sem gastar nada, por enquanto, 2.549, ok? Obrigado aí pela presença, vamos fazer aqui a conquista diária do Beasts of Maravilha Island, vamos continuar aqui, tamo junto, ontem não teve, né, não teve ontem, então, mas eu vou fazer só uma conquista hoje, tá, é, hoje eu estou corrido, final de semana, de repente, a gente dá um boost aí, fazer, ou amanhã, por exemplo, em vez de pegar uma conquista, eu pego duas, não, sábado, tá, sábado, fica combinado assim, então, fica combinado assim, caso você tenha avançado, tenha feito uma conquista no jogo, é, fica combinado, que, sábado, eu boto em dia, ok? a gente estava fazendo uma conquista todo dia certinho, não fizemos ontem, por conta do, de ser, é, a terça-feira, né, do, do, das novas solicitações, etc, e tal, então, não teve conquista, tem hoje, amanhã eu faço mais uma, duas, sábado, caso você tenha feito conquista ontem, nesse game, você ficou na minha frente, né, então, para empatar, eu empato sábado, ok? Por conta de não ter muito tempo para fazer isso amanhã também, sábado a gente tem, bom, é, a gente vai, todas as plantas, tem uma conquista aqui de pegar todas as plantas, a gente tem que encontrar 10 plantas, e tirar foto de 10 plantas aqui, ok? Essa é a conquista, deixa eu ver se ela está na sequência aqui, é isso mesmo, capture todas as vegetações no álbum de fotos, então, a dica que vai é, quando você mirar a câmera, vai estar escrito novo, e aí você, tira a foto, ele vai escrever ali o nome da planta, e aí você pode, avançar, se a hora que você mirar a câmera ele não escrever nada, é porque a planta não vale, ok? Basicamente é isso, vamos lá, ó, tem um, umas coloris, umas, florzinhas ali, não é nada, bora, bora para a direita, vamos invadir a floresta, ó, uma florzinha, essas criaturas são diferentes de qualquer outra coisa, a gente tem que tirar foto de tudo, tá? beleza, ó lá, são seis insetos, seis, opa, volta, não, vai lá, vai lá, seis insetos, seis borboletas, seis pássaros, dez plantas, vamos ver aqui, se tem conquista para todos, olha lá, capture tem, então deve ter, capture todas as borboletas em Singing Jungle, deve ter aqui, todas as, pássaros em Singing Jungle, então é isso aí, beleza? vamos lá, ó, novo, que isso, não passa, ok, novo, outra planta, bromelio arco-íris, o besouro já está identificado, né? Opa, ali, a borboleta já tem, novo aqui, mais uma planta, por que que a borboleta já tem, que hora que eu tirei foto da borboleta? Foi meio sem querer, ou não? Estranho? Tá, mas não esquece de tirar foto ainda da borboleta, beleza? Opa, ali tem um novo ali, não é não? Bromelio arco-íris, que hora que eu tirei foto dessa planta? Danado, ovo aqui, opa, até, mais um novo, boa, o besouro, o besouro, o besouro, o besouro, tá, vamos continuar aqui, nossa invasão, eu lembro do vovô dizer, algo sobre as plantas dessa aí, ser fotos sensíveis, isso aí já é uma dica, né? Ok, então a gente vai ligar o flash, deixa eu ver onde que faz isso, vamos ver se só tirar foto resolve, não, acho que a lanterna da máquina já deve estar ligada, isso sim que é falta de sensibilidade, só faltava um flashzinho, para ela disparar um raio de luz, e o caule, e ela cresceu, parece ter saído de uma fábula, bem, se for realmente como uma fábula, talvez eu consiga escalá-lo, então vamos lá, aparentemente a gente já tirou foto de tudo, ok, essa planta não conta, beleza, o que eu deveria verificar no diário, ah, tal, então, à medida que a gente vai avançando, vai aparecendo ali os objetivos de foto, ok, vou, quero um bite certíssimo, mas os bichos curiosos são só, são só micos voadores sopins, espera aí, tá, não diário que está se esquecendo mais, entre elas, por causa das coisas estão juntos, eu deveria tirar uma foto disso, beleza, pronto, deixa eu ver aqui, tem uma flor ali, essa flor amarela, não, cara, drop de fotos, tem cara que o sistema existe, não, cara, não, beleza, foto do objetivo irão aparecer seus espaços, ah, tá, ok, eu posso trocar, vamos ver, vamos supor que, eu acho que ficou ruim a foto, tudo bem, vamos ver aqui, opa, mais uma planta, tudo bem, que isso, mais uma planta, esse aqui eu já peguei, mais uma planta, abriu, abriu, acuíris maravilha, cafete, eu já peguei também, ok, acho que eu já peguei tudo, é uma borboleta nova ali, né, opa, borboleta nova, ok, ali, não, não é planta nova, achei que era, vamos conferir o álbum rapidamente, falta duas plantas só, para a gente completar 10, vamos lá, abriu a flor aqui, para a gente poder passar, vamos cuidando aí, prestando atenção, para não deixar passar, eu acho que vai ser difícil, a gente deixar passar, não é o jogo, parece que, difícil de fazer, conquista, enfim, quem está debaixo da árvore, ok, ah, então, as coisas reagem, à medida que eu for, todos os insetos de gema, ih, cara, é, agora eu só vi o visor lá, hein, bom, estou bem no comecinho ainda, não devo me preocupar, bora, o que mais aqui, deixa eu ver, vamos garantir, opa, tem um novo, novo o que? Ah, tem ali, ó, novo, é o, porcino rosadinho, com isso, a gente está com nove plantas, e a última, se eu não estou enganado, é um cogumelo, L, L, ele, para agachar, é, apertar o analógico, né, tá bom, já agachei, pode ficar de pé, ok, tá, pega, novo aqui, pronto, ó, achei, todas as plantas, conquistinha pipocada, salvar jogo, e, fechou, daqui a gente vai continuar amanhã, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo, vamos ver aqui, olha, tem mais um novo aqui, vamos ver o que que ele tem, asa, borboleta azul, né, tem um passarinho também, tucano, não sei o que, como que é zoom? Ah, tá, bom, eu não vou avançar muito daqui não, a gente joga, a gente joga, amanhã novamente, não tem mais nenhum novo, nessa, nessa posição, se você tá junto comigo, então você vai parar aqui também, ok? Vou salvar de novo, já que eu tirei uma foto ali, e é isso, ó, não tem quick resume, ok? Gostaria de salvar seu jogo? Sim, e já era, obrigado pela presença, tamo junto, até amanhã, no nosso boletim Xbox, um abraço, vou ficar por aqui, fui! E aí e aí